As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Onde está você agora Iê, 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 Iê Onde está você agora Eu não acredita Eu acho que é isso Tanto eu vou embora Eu não acredito 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 Eu não acredito